Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bastidores da Família Neto A nova aventureira rosa Beatriz Couto agora é mãe Ela ficou surpresa com a novidade e conta tudo para os fãs Você gosta da nova aventureira rosa? Então fale nos comentários e também deixe um like no vídeo Confiram a novidade Gente, contar para vocês uma novidade Que é novidade para mim também Eu cheguei em casa e a minha mãe me disse que tinha uma surpresa para mim E tcharam! Olha a surpresa! Eu ganhei um cachorrinho Gente, olha que fofura! Ela tem dois meses, ainda não tem um nome Me ajudem com sugestões de nome E para quem não sabe, eu não queria ter outro cachorro Eu tinha um pastor alemão Eu era muito apegada no meu cachorro E aí quando eu fiquei sem, eu fiquei meio traumatizada E falei que não queria mais ter cachorro Parará, parará Mas aí os meus pais me deram esse aqui de presente, né filha? E aí, que fofura! Então, uma coxinha de novo Então, gente, agora eu sou mãe de pet de novo Nesse bloquinho de neve aqui, ó E vocês vão ver muito este neném nos stories agora, né filha? Música 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 Música